As montanhas da vida não existem apenas para que eu chegue no topo, mas para que eu aprenda o valor de cada escalada. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas, e eu tenho certeza que será, para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo. E eu quero agradecer muito a cada pessoa que me assiste, e também aquelas pessoas que gostariam de assistir e por algum motivo não conseguem. Muito obrigada.